Eu só queria informar primeiramente aos senhores que estão assistindo esse videozinho aqui Que a partida em questão eu não dei absolutamente nenhum pio Não falei nada de tão focado que eu fiquei nessa partida aqui Pra cometer o mínimo possível de erros e tomadas de decisões erradas, certo? Então assistam o vídeo mais pela competitividade, fechou? Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de Samara, velho, minha nova Man, cara Virei Man Samara, já era, sou Man Samara e acabou-se, velho Bom, partidinha aí que eu peguei em off, fui gravar uma partidinha ali com ela Aleatória e acabou que deu uma partida muito competitiva contra um streamer aí Chamado One Shot, de mais de 4 mil horas o cara tem, certo? É um cara verificado da Twitch, tem mais de 150 pessoas que assistem ele Ele tava em live, inclusive, mas não botei a tela dele aqui porque Não sei se ele deixaria, não tem nem muita intimidade com ele Então, mais a partidinha em si, fechou? E os outros 3 caras que caíram na sala dele, eu acho que ele não tava em SWF não Talvez eram inscritos, né? Talvez followers dele na Twitch Mas não sei, velho, mas eram outros 3 caras muito bons também De looping, velho, tinham bastante noção Foi uma partida que eu basicamente tive que jogar completamente quieto e focado Pra saber as melhores decisões e não cometer erros Em live eu jogo assim, de qualquer jeito e tudo mais Mas em off eu tento gravar da melhor maneira possível Utilizar a maior parte da minha skill o máximo possível, certo? Bom, vou falar da buildzinha que eu tô levando pra vocês E bora pro vídeo, velho, vamos lá Tô levando aqui então o Popgoes do Wizz É um perquezinho maravilhoso pra ela Assim como pro Fred também Quando eu hooko um sobrevente eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador Quando eu quebro esse gerador O gerador quebrado regreia de 25% do seu progresso total instantaneamente Tô levando aqui então a Intervenção Corrompida Perquezinho maravilhoso, óbvio, obrigatório basicamente Os 3 geradores mais instantaneamente são trancados por 100 segundos no começo do jogo Certo? Isso nível 2 Né? Pra gente não tomar aqueles 2 geradores que começam a partida assim tão rápido, né velho Tem aquele fôlego inicial pelo menos E obviamente o faça a sua escolha Perquezinho maravilhoso pra ela também Quando eu hooko um cara e me afasto a mais de 32 metros O cara que salvar esse maluco do gancho vai tomar exposed Ou seja, ele pode cair com um único hit dentro de 50 segundos Então ele vai ficar 50 segundos exposed Hookei o cara, me afastei Salvaram, o cara tomou exposed Eu vou lá e teleporto na TV mais próxima possível desse gancho E aplico o faça a sua escolha nesse maluco Certo? E obviamente tô levando aqui o Discordância Pra gente saber mais ou menos o pessoal que tá rushando o gen aí Né? Em dupla, em trio e tudo mais, tá? Então cada vez que dois ou mais sobreventos Tiverem trabalhando gerador, esse gerador vai ficar com a aula destacada em amarelo E eu vou saber exatamente qual gerador tá sendo rushado ali pra tentar dar uma evitada nesse gancho Fechou? Bom, então é isso. Na partida de hoje, pessoal, eu ainda estou dando P3 nela Tô aqui no P1, level 15 Deixa eu ver aqui, ó Level 15 E ainda tô com 399 mil blood points aqui, velho Vou juntar um milhão aí pra dar o P2 nela Fechou? Bom, então é isso, pessoal Fiquem com o vídeo E assistam a partida aí que basicamente Eu diria que é a Top MMR Samara contra a Top MMR Survivors aí, mano Vou sair exausto dessa partida, velho Exausto Grande abraço E fui! Tamo junto Ok Só quero jogar 60 FPS cravado, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?